Eita, qual que é o boneco meu? Nossa, mas que que a gente pane? Todos os champions são bons bons pra jogar de pássaro Não tá amarela a câmera Agora tá Agora não tá É, não tá um pouco estranho mesmo Eu hein Melhorou Vou pegar skin primeiro pra não esquecer Por que que esse champion tem 500 skins, gente? Quem joga de Anivia? Nossa, ela é uma morcega Que coisa tenebrosa Incrível Eu trago a tempestade em um piscar de olhos Nossa, desculpa Tem que ter muito mau gosto pra falar que tá feia Pelo amor, tá maravilhosa Tá incrível A proposta é uma morcega Ou seja, gostei da proposta Nossa, acabei de lembrar de um boneco Que eu preciso jogar Que que eu jogo? Uma abóbora? Vai, Lulu, mata ele Ah É, amiga Caramba Eu trolei muito Será que eu tô morrendo aqui? Peça estranha É por um jeito esquisito Eu trolei muito Eu não vi que o Rengar tava com o negócio destacado Como que ele tava com o negócio destacado já? Eu hein Ah, Luluzinho O jogo aqui é zonas bem rápido, né? Esse Rengar no Jentro O Siles vai top, né? Sinto meio mal jogar com esses campeões Que eu não consegui acompanhar Ah, vidinha Nossa, Lulu acertou Às vezes eu penso em um pra parede Quando tem muito melee do outro lado Acho que a minha play foi errada Ah, ela não tinha ult Eu ia falar que eu fiz ele desviar da ult Mas ela não tinha ult Tá? Tem na cidade, né? Que chama Nossa, eu perdi a catapa Isso, vai por aí É a segunda vez que eu virei ovo E a segunda vez que eu achei Que tinha algum boneco do meu time Vindo me ajudar Por causa da animação do ovo Eu acho que cai uma abóbora Na minha cabeça parece um aliado vindo Engraçado Se você jure forte, é um capeta Nossa, se jure, ele não desistiu Buscou Não, gastou tudo pelo menos Rapob da Lulu Ih, tá valendo dinheiro Pode ter um arde Ah, eu tô sem ovo Vamos pro Silas daqui Ele abandonou o mid mesmo Eu, hein Fiquei sem mana, gostaram? A Nívia fica gostosinha Quando ela tem muito AP Esse E dela machuca Não é beleza Preciso de uma assist Estamos todos conectados Puxi Pra quê? Aí as que eu ganho são Stomp 15 minutos As que eu perco Eu vou passar 40 minutos Vai perder E ainda vou ter que fazer flexão Fica vendo É, era melhor na época Na época que a Nívia pegava blue Realmente Ainda pega, tá? No competitivo Geralmente eles dão blue Vocês já sabem que toda semana Tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum Ah, deixa eu pegar Ah, não sei Acho que eu tava jogando mesmo Essa matchup aqui vai ser um horror Muito pior do que jogar de Nasus Contra Jace Ele tem flash ainda Essa matchup não parece muito lógico Porque o Espada do Rei, né? Se eu tomar dive aqui vai ficar bem chato Olha, eu doei block de novo Oh, meu pai amado Fica a tapa, please Fica a tapa Fica a desgraçada É, meu pai amado O bom da gente ter comprado essa picareta É que dá pra começar isso daqui E como eu tô tão atrás Eu acho que eu até prefiro fazer esse item 10 segundos pro Dragon Olha onde tá a Thalia e a Janna Por que o Maureon saiu do top? Oh, meu pai amado Oh, meu pai amado Wow Talvez Eu não sou forte perto do meu time Não era pra ter tentado fazer front line Pior é que, cara, quando eles tiraram esse 1 segundo do W Eu achei que não fosse fazer a menor diferença Mas faz muito Eita Ah, essa ruptura aqui vai demorar pra sair, mano Ah Deixar a Yumi pokear O mais absurdo que possa parecer essa frase A gente tem a Zeyumi A gente não threadando poke A gente não tá usando eles muito bem Eu nem clico contra o Jace, cara Esse jogo ia dar bom Se eu tivesse condições de pelo menos fightar com ele Se roubaram Eita Eu gosto dessa win condition Roubaram Ah, olha pro speed Meu Deus, cara Nem sei dizer se foi unlucky ou não Otário Ah, eles não tem Baron, né Se pá, nosso engage é forte, né Nossa, o Jace não tá aqui É deselegante mandar top gap E campam mais, seus otários Agora campam Nossa, o Jace não tem Transcrição e Legendas por Query